Fala, família! Tudo bem com você? Eu sou o Eric e se esteja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu Deus do céu, família, o que está acontecendo com o nosso querido Zobinha, mano? O que está acontecendo, cara? Eu não sei. Você bebeu uma água aqui. Acabou a água, mano. Acabou a água. Mano, é o seguinte, mano. Está acontecendo aí uns bugzinhos, mano, com o nosso querido Zoba, mano. Que eu vou até passar aqui um álcool em gel, mano. Passar um álcool em gel pra me livrar desses bugs aqui, mano. Passe longe de mim, seus bugzinhos! Vamos nem ficar limpos, família. Vamos ficar limpos de bug aqui, cara. É o que está acontecendo muito bug nesse jogo, família? Que bug! Ontem, mano, eu postei um vídeo falando sobre o bug do Ben, cara. O bug do Ben, que, cara, praticamente zerou meus troféus. E, mano, eu consegui jogar com muito bote e, com isso, consegui subir aí, mano, o meu Steam pra mil e tralá de troféus, mano. Quase mil e oitocentos troféus. E, mano, isso foi muito bom, cara. Fiquei muito feliz com isso. Porém, mano, corrigiram esse bug, infelizmente. Pra mim é tristeza corrigiram esse bug. E ontem mesmo, cara, nem deram tempo de comemorar. Lançaram outro bug, cara. Pior, mano. Outro bug, pior. O lado bom, né, mano, é que muitas pessoas conseguiam ficar ricas com esse bug, mano. Eu não fui um desses, mano. Eu não fui um desses. Mas eu vi aí nos grupos de Facebook. Pessoas ficando ricas de moedas, cara, com esse bug. Se você, mano, é um desses sortudos que ficou rico, deixe nos comentários pra mim saber, mano. Ai, Eric, o que é rico pra você? Família, como que o... Como que o ouro tá escassa, irmão? A moeda tá escassa? Rico pra mim é a partir de 100 mil ouro já, cara. Porque tá difícil conseguir ouro, tá? Mesmo você gastando esse ouro rapidão, mas tá difícil conseguir ouro, cara. Então se você conseguiu 100 mil, você já é rico, cara. Essa é a verdade. Mas qual é o bug que tá deixando o pessoal rico, mano? Eu vou mostrar pra vocês nesse exato momento, certo? Mas antes de eu mostrar pra vocês, família, eu preciso de coração, mano, agradecer, cara, a todo mundo que veio aqui no vídeo que eu postei ontem e tal, ó. Esse vídeo lindo e maravilhoso aqui que vocês estão vendo aqui nesse momento junto comigo, cara. O vídeo aí que eu falo sobre o bug que teve comigo, né, certo? Mano, e dá aquele salve pras primeiras pessoas que comentaram, cara. Eu preciso fazer isso que vocês são top, certo? Mas essa vez eu vou estar, eu tô aqui na tela aqui do YouTube aqui, mano, e vou mandar salve diretamente daqui, tá? Então salve aí vai pra Gabizinha aí, ó, que foi a primeira salve, salve pra você. Salve aí pro Noé Vitor Gaming. É, Biel, salve, salve. Eu vou dar coração aqui, né, antes que eu esqueça. Biel, salve, salve. É, o salve, salve, o Biel mandou duas mensagens aqui, ó. Lunazoba, cara, Lunazoba não perde uma live, não perde um vídeo, tá aí filme forte, certo? É, Sun Gaming Ninja também, tá lá no Telegram, mano, topzera. Carmen, salve, salve pra você. E botzinha FF, pergunta boa, mano. Eles vão dar pro personagem de graça hoje? Não, mano, não. Não vão dar pro personagem de graça. Não sei se eles vão dar algum personagem de graça pra gente, certo? Mas, feito isso aí, mano, salve também pro Bernardo Gaming, certo? Feito isso, família, eu preciso abrir um jogo aqui, mano, e mostrar pra vocês qual é o bug que tá tendo hoje, tá? Família, tô aqui no Zobinho aqui, mano, queria agradecer aí o pessoal que acompanha as lives, mano. Graças a vocês aí, conseguimos pegar a Nix Grande Mestre 1, certo? Foi no finalzinho da live que eu consegui pegar isso aqui. E, mano, o bug, cara, que nós estamos tendo, cara, é simplesmente esse bug aqui, família. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, mano. O bug das recompensas, certo? Tem mensagem aqui, mano? Qual que é que é? Mensagem aqui pra mim. Ah, deve ser uma caixa, né, mano, que eu posso pegar, né? É, uma caixa aqui. Eu vou abrir essa caixa aqui nesse vídeo, hein? Vamos ver o que que vai vir, hein? Então, mano, o bug, cara, simplesmente é o bug aqui dos troféus, certo? É praticamente parecido com o bug que teve do outro bug, só que esse aqui é o bug nas recompensas. Ó, você conseguiria pegar as recompensas novamente, cara. Porém, tá dando erro, você não consegue mais. Então, teve muita pessoa que, mesmo assim, conseguiu pegar bastante ouro, certo? Conseguiu mesmo, mano, farmar ouro. E, além do ouro, tava dando gemas também, mano. Vai entender isso, mano. Ó, não tá dando mais, tá ligado? Eles arrumaram nesse sentido, certo? Que a gente não consegue mais pegar ouro. Mas, mano, tinha pessoa que tá pegando ouro, pegando caixa. Eu fui uma dessas pessoas, tá? Peguei ouro, peguei caixa, peguei um monte de coisa aqui, certo? Mas, felizmente aí, né? Felizmente ou, infelizmente, eles arrumaram, certo? Então, família, eu vou fazer o seguinte aqui, mano. Eu vou pegar aqui, mano, a recompensa dos melhores 10% que eu peguei no vídeo passado. Olha só aí pra vocês. Família, eu vou pegar os melhores 10% aqui. E consegui pegar, mano. Então, eu vou coletar aqui. Ai, ponto pra iris, família. Nossa, a iris vai pro nível 13, cara. Nossa, a iris tá indo pro nível 13, família. Vamos aqui, mano. Já vou colocar a iris nível 13 aqui daquele jeito, né, mano? Não ia nem mexer nela hoje. Não ia nem mexer nela hoje, né, filho? Mas é dia, cara. É dia de colocar a nível 13. Falta ouro. Falta ouro, família. Não é hoje, não. Não é hoje, não. Vamos abrir o baú, cara. O baú que eu ganhei aqui, cara. E vamos ver se, mano, vai saber, né, cara? Se eu tenho esperança aí, né? Que seja um baú lendário. Caraca, eu tô de recompensa aqui, cara? Eu nem vi, mano. Eu nem reparei que eu tinha recompensa pra pegar aqui. Calma, calma. Se eu tenho recompensa, significa que o meu passe tá avançando, família. Falta pouco pro baú lendário aqui do passe. Falta pouco. Ponto pra Nyx. Tá. Bem pouco ouro, né? Nem pra tampar o buraco do dente. Tá. E agora vamos lá, família. Vamos pegar, mano, a nossa caixa que nós ganhamos gratuitamente, mano. Será que é uma coisa boa? Será? Ah, mano. Ah, um baú de ouro, um baú de ouro. Tá bom, tá bom. Tá bom, mano. Não tá ruim, não. Não vou reclamar, não. Não vou reclamar, não. Não vou reclamar, não. Família, cara, é difícil sonhar com o jogo. Mas hoje eu sonhei, cara, que a minha Jade tava nível 17, cara. Nossa, mano. Eu sonhei com a minha querida Jade no nível 17, cara. Que sonho foi esse. Sonho maluco, mano. Imagine só, mano. A Jade nível 17, mano. Nossa, ia ser bom demais, né, família? Não foi dessa vez, certo? Não foi dessa vez. O outro bug, família, que eu queria falar com vocês, que tá acontecendo com os jogadores, mano. É o famoso bug da tela azul, cara. Se você já passou por esse bug, deixa nos comentários, tá? Se vocês tem alguma solução pra esse bug, deixa nos comentários. Porque eu não sei qual é a solução possível pra esse bug, mano. Eu acho que eu tenho aqui alguma coisa que algum inscrito mandou. Eu vou ver aqui, tá? Se eu tiver, eu vou mostrar a tela pra vocês. Cadê? Olha, imagina. A tela fica totalmente azul, tá vendo? Mostra aqui as coisas, porém, é... Mano, é impossível jogar. E também aconteceu na live ontem, cara. Aconteceu na live ontem. Eu vou ver se eu consigo achar aqui a live e mostrar pra vocês, tá? Pronto, pronto. Consegui achar aqui. Mano, consegui achar. Eu vou reagir aqui. Reagir junto com vocês, né? Deixa eu fechar o jogo. Eu vou aqui praticamente reagir junto com vocês aqui, mano. Esse bugzinho que aconteceu comigo. E o que que eu fiz pra... Pra poder jogar, cara. Aqui, aqui. Começou aqui. Vamos lá. Lembrando, família. Hoje tem live e a live vai ser um pouco mais cedo, tá? Vai ser umas duas, três horas da tarde, assim. No máximo que eu tenho compromisso à noite. E não vou conseguir fazer live à noite, certo? Então tá aqui, mano. A live aqui no momento do bug. Vamos dar play aqui. Vai passar um anúncio daqui a pouco, né? A gente vai ter que pular o anúncio. Calma aí, calma aí. Família, eu vou pular o anúncio aqui, mas você não pule o anúncio, cara. Porque se tu tiver que assistir o anúncio, vai me dar grana. Preciso de grana. Tá, vamos lá. Olha, eu tava jogando com... Com a Yara. Né? Aí eu tava aqui, ó. Jogando. Olha o bug, olha o bug. Olha o bug subindo. Olha o bug subindo. Olha o bug subindo. Olha só. Ó, otimizar o jogo não otimiza, né? Agora o cara... E colocando coisa pra gente comprar pro dinheiro, coloca. Otimizar o jogo não otimiza. Como que eu jogo desse jeito aqui? Tem que tudo na sorte. Eu vou vazar, família. Fica muito aí, mano. Aí, aí. Olha só. Vou vazar. Eu sinto muito aí. Quem quiser vazar comigo, fica à vontade. Não dá. Tô jogando desse jeito aqui. Olha, eu tenho que ir seguindo vocês aí, mano. Onde vocês atirar, eu vou atirando aí. Tá vendo? Tá vendo? Mano, não tô conseguindo mirar. Tá indo tudo na fonte aqui, família. Olha, acertei o cara ali. Nossa, eu tô na água. Não, não. Tô na água, não. Tô na água, não. Ah, já era, família. Eu vou morrer, mano. Eu vou ficar parado aqui, porque você quer que eu tenha uma noite, mano. Olha só. Eu vou morrer agora. Eu vou morrer. Acertei o Joey ali, nada a ver, mano. Sai daqui, Joey. Nossa, me cercaram. Sai daqui, sai daqui, seu filho da mãe. Sai daqui, sai daqui. Morri, morri, morri. Então, cês tão vendo, cara? Cês tão vendo esses bugs que tá acontecendo, cara? Mano, é complicado. Foi o que eu falei aqui na live, né, mano? Tipo, tá tendo várias atualizações aí, mano. Pra meio que colocar as coisas pra gente pagar pra ter. E as atualizações que precisa fazer, cara, as correções, não estão sendo feitas, cara. Não estão sendo feitas. Eu tô muito bravo, cara. Eu tô muito bravo. Mas, família, esse foi o vídeo, tá? Não vou me estender mais tempo. Já falei bastante aqui com vocês. Queria agradecer novamente. Todo mundo tá acompanhando as lives, cara. Cês são top, cara. Cês são top mesmo. E lembrando que hoje a live vai ser um pouco mais cedo, tá? Então, conto com vocês aí pra participar da live de hoje também. E agora eu tô em nessa. Valeu, falou e foi.